Hoje eu sou o Pai Chalã Eu sou o Pai Chalã Eu sou o Pai Chalã Eu preciso ouvir Tua voz Perceber quando o Senhor me chama Eu jamais ouviu me perder Nem tão pouco estar longe do teu querer Dá-me ouvindo sensibilidade E um coração como o teu Abre os meus olhos e encontre aqui Os teus segredos Leva-me pra bem perto de ti Eu preciso te ouvir Que o meu vida está no teu salão Pra te adorar És o sal do meu dia brilhar E sustenta o meu ser Reconheço que o meu respirar Necessita sim do teu som Eu preciso ouvir tua voz Perceber quando o Senhor me chama Eu jamais quero me perder Nem tão pouco estar longe do teu querer Aleluia! 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 Necessita sim o teu sojo Com o teu trabalho pode recolher a nossa comunhão Meu tempo em vez tem que rever mais meu dia Me permita estar no teu altar Pra te adorar, és o sol no meu dia E o sol seja o meu ser Reconheço que o meu ser Necessita sim, necessita sim do teu sopro Oh meu Deus! Glória a Deus!